Três motocicletas foram apreendidas após os condutores serem flagrados pilotando sem carteira nacional de habilitação, além das motocicletas estarem sem placas. Segundo a Polícia Militar de Confresa, as motos foram apreendidas após serem feitas rondas pela cidade e avistarem os condutores, que ao serem abordados afirmaram não possuir CNH, além dos veículos estarem sem placas. As motos foram encaminhadas ao Sidetran de Confresa, onde os proprietários devem regularizar a documentação dos veículos.